Vamos lá falar com o Marcos Couto. O Marcos Couto está ao vivo agora, trazendo novas informações. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que acompanham o Tolerância Zero. Cláudio, ainda sobre esse episódio, o estado clínico de saúde do policial penal que foi ferido, o telêmaco Farias Almeida, permanece no Hospital de Urgência de Sergipe, governador João Alves Filho. Ele que foi alvejado a tiros, levado às pressas para o hospital, passou por uma intervenção cirúrgica e agora está em observação médica. Mas, segundo informações ainda preliminares, ele não corre risco de morte. Enquanto, lamentavelmente, perdeu a vida o outro policial penal, que é o Davidson Santos Hipólito, inclusive irmão de um policial civil, o Dixon. Não, infelizmente, ele perdeu a vida após ser ferido nesse episódio e não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo dele foi velado em um velatório no Centro Comercial de Aracaju e o septalmente aconteceu no finalzinho da manhã no interior do estado. Mas aqui estamos no sindicato dos policiais penais do estado de Sergipe e vamos conversar com o Wesley. O Wesley que é o presidente, o Wesley Souza, ele, não só ele, como toda a classe, questiona e cobra mais coletes para os policiais penais. É isso mesmo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Marcos. É um dos fatores também que o sindicato vem solicitar, mas antes de tudo, eu queria demonstrar o respeito e a gratidão pelos nossos dois policiais penais que veio ser alvejados no dia de ontem, porque eles foram heróis. Acima de tudo, eles foram heróis porque só Deus sabe qual era a intenção do preso. Nós entendemos pela dinâmica que aquele preso tentou pegar o colega de refém para levar para dentro da unidade prisional para assim soltar os demais, já que naquele momento a ala estava tendo o banho de sol, né? É o momento que os presos ficam, que é direito deles, duas horas. Então tinha em torno de 300 presos só naquele pavilhão tomando banho de sol. E o contingente? O contingente, ultimamente, nos últimos dez anos, vem sendo de três policiais penais para cada pavilhão daquele que tem capacidade para 160 presos, mas no momento em torno de 550 a 600 presos por pavilhão para três policiais penais. Então, nesse momento, o interno solicitou seguro, disse que estava correndo risco de vida pelos demais presos. Então, os dois policiais, o Telêmanco e o Hipólito, retiraram ele e iriam levar, estavam conduzindo para o setor de seguro. E nesse momento de fazer a anotação do interno para saber qual era o local mais seguro, porque o procedimento do policial penal na unidade é preservar a vida, mesmo sabendo que lá dentro tem pessoas que cometeram crime aqui fora, mas lá dentro estão para responder pelos crimes que eles cometeram aqui fora. E nós preservamos sempre a vida. Então, nesse momento que ele estava verbalizando com o interno para saber qual é o local mais seguro para o mesmo, ele agarrou o policial penal para tentar tomar a arma do policial penal. Então, foi aí que houve toda essa tragédia, né, que veio, infelizmente, assolar toda a segurança pública do nosso estado e principalmente nossa categoria de polícia penal. Agora, em falar em preservar a vida, o homem que estava lá, o detento, de nome Rafael de Oliveira Gonzaga, que também foi ferido, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, ele tinha várias passagens pela polícia, já foi preso várias vezes e era considerado como uma pessoa extremamente perigosa. Mas, mesmo assim, o policial retorbecebe que estava sem coletes. Então, vocês cobram isso também? Nós cobramos também o uso de colete, porque o que é que ocorre atualmente no sistema penitenciário? Existe colete, sim, lá dentro dos presídios, só que o colete que existe hoje é para uso coletivo. Ou seja, um policial penal passa 24 horas com o colete e, após as 24 horas, ele tem que passar esse colete usado anteriormente para outro policial penal. Sem higienização? Sem higienização e, principalmente, nesse momento de pandemia que a gente vem ocorrendo. Então, alguns policiais penais se recusam a usar os coletes dessa maneira. Então, seria necessário que o estado também adquirisse um número suficiente de colete para que todos os policiais penais pudessem usar e não de maneira coletiva. Então, na unidade existe lá os coletes, mas dessa maneira. Os policiais penais têm que utilizar de um dia para o outro. Um policial usa e o outro usa. Para finalizarmos essa entrevista, então, o que é que o sindicato dos policiais penais pleiteiam e pretende fazer diante dessas dificuldades enfrentadas por vocês e diante do cenário, infelizmente, lamentável pela perda de um policial e um outro está ferido? O que é que vocês pensam em fazer de agora para diante? Nós, ainda hoje, nós vamos na unidade do Copecã e iremos fiscalizar aquela unidade, como é que os policiais penais estão trabalhando, porque já tivemos denúncia hoje de novo, que é apenas dois ou três coletes que estão no pavilhão. Então, nós vamos solicitar que o estado crie as vagas necessárias, porque houve concurso público. Nós sabemos que tem um decreto emergencial federal, que é 183, o decreto, mas só que no próprio decreto ele diz que pode criar vaga através de decisão judicial. E nós temos um processo transitado e julgado, onde obriga o estado a realizar o concurso e a criar vagas até o número proporcional de cada cinco presos um policial penal. Então, nós iremos cobrar, sim, essa convocação de mais policiais penais, de mais efetivo nos pavilhões, de um procedimento naquela unidade de segurança, que é muito importante ter uma norma de segurança dentro daquela unidade e ter uma padronização de todo o sistema penitenciário no estado. Wesley Sousa, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Sergipe, muito obrigado pela sua entrevista e também auxiliado aí pelo Henrique Santana, que é dirigente sindical. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Sergipe, repórter Marcos Couto.